Tudo bem amigos, estou atrasado um pouco no episódio dessa sexta-feira, que sempre a gente posta às 10 da manhã, mas hoje mesmo eu vou postar mais um capítulo, mais uma parte da investigação da noiva fantasma de lá de Itajubá, Maria da Fé, Cristina, Minas Gerais. Concluímos o caso e vamos postar a partir de hoje essa nova etapa da investigação, ok? Hoje ainda, mais um episódio do Caça-Fantasma Brasil, Caça-Fantasma Brasil investigando e solucionando os casos sobrenaturais, os casos que assombram, que amedrontam e que as pessoas racionais, o mundo racional não sabe explicar. E a grande novidade do mês é o lançamento do nosso livro Caça-Fantasmas Brasileiros, pela editora Planeta. Fiquem ligados. Um grande abraço.